Vamos receber com carinho o doutor Nicanor Batista Júnior. Boa noite a todos. Cumprimentar o meu colega de bancada, que vamos discutir esse tema, saneamento. Colega Germano Hernandes Filho, cumprimentar o secretário de Planejamento, Israel Sestari Júnior, em nome de quem cumprimento os demais secretários e autoridades presentes. Dizer que estou acompanhado dos diretores e gerentes do SEMAI, que nos auxiliaram na elaboração desse diagnóstico, desse retrato da cidade. É sempre uma honra muito grande quando somos convidadas a participar de um debate com esta importância para a cidade. Eu diria que o plano diretor de uma cidade, a meu ver, deveria ser como a Bíblia. Todos deveriam conhecer. Porque, de uma maneira ou de outra, ele interfere na vida das pessoas. Ele interfere no desenvolvimento da cidade. Ele interfere no crescimento. Me lembro, em 1992, por ocasião do primeiro plano diretor de São José do Rio Preto, na época, o arquiteto Milton Assis foi o coordenador. E nós éramos presidentes da Sociedade dos Engenheiros. A gente, novo, caipira ali de Miguelópolis, não entendia muito bem o que era plano diretor. E eu procurei alguns amigos com mais experiência. Me lembro bem de conversar com o Lima Bueno e com o Ézio Glacídeo Oliveira. Eles eram sócios no Grupo Novo. E a gente discutiu e se interagiu sobre o que seria o plano diretor. E eu me lembro bem do primeiro conceito. Vamos ver que cidade temos e vamos sonhar com a cidade que queremos. E entre a cidade que temos e a cidade que queremos, tem um longo caminho a percorrer. Temos muitas ações a realizar. ações, muitas vezes, que demandam recursos e esses recursos nem sempre disponíveis. Então, é uma luta. Você fazer uma lei, o papel aceita, um plano, um sonho que retrata o sonho de uma geração e muitas coisas não se concretizam ao longo dos tempos. Por isso, que a cada dez anos, em boa medida e com sabedoria, os legisladores preveem o saneamento e um pouquinho das questões ambientais da nossa cidade e do nosso município. Então, uma visão geral da cidade. Nós temos aqui a mancha urbana de Rio Preto. E o perímetro em amarelo é o perímetro urbano de São José do Rio Preto. São as áreas que foram incluídas no perímetro urbano ou estão em processo de implantação de novos lanteamentos ou outras ações. Nós temos aqui o município de Mirassol, dividindo aqui. Temos o município de Badia aqui, Cedral aqui, e Piguá aqui. Vejam vocês que algumas localizações já se encontram encostando nas divisas do nosso município. A questão da água. O saneamento, para nós, nesse bloco, é água e esgoto. Toda cidade, todas as pessoas precisam de água e todas as pessoas produzem esgoto. A indústria produz esgoto. O comércio produz esgoto. Então, nós precisamos dar um retrato, uma situação, hoje, da nossa água. Como está a água em Rio Preto? Qual é o retrato? O que nós temos de água? Aqui nós temos uma foto da estação de tratamento de água. Essa estação, essa planta, foi implantada na década de 50 e ela atende, ainda hoje, 30% do abastecimento local. Ela é que tem uma capacidade atual de produzir 450 litros por segundo. Então, nós estamos implantados aqui, bem no centro da cidade e ao lado do Lago 1 da Represa Municipal. A segunda fonte que nós temos são os PTGs, Poços Tubulares do Aquífero Guarani. Aquífero Guarani, uma dádiva, um aquífero que se estende por vários estados e alguns países da América Latina. Uma reserva que os geólogos, os ambientalistas, os técnicos, defendem como uma reserva estratégica, que, ao nosso ver, deveria ser preservada para as futuras gerações. Então, nós temos na cidade implantados oito poços. Urano, Cristo Rei, Solo Sagrado, Eta, Santo Antônio, Alto Alegre, Borá e Penha. O que são esses círculos? Cada círculo desse tem um centro onde está o poço. Os geólogos e os estudos mostram que esses poços deveriam estar a uma distância mínima para não comprometer um ao outro de três quilômetros e meio. Então, nós traçamos aqui um raio de 1.750 metros e vejam vocês que superpois. Aqui superpois, aqui é Solo Sagrado, aqui é Penha, aqui é Santo Antônio. Quando nós descemos aqui, aqui é Alto Alegre, aqui é o Daeta, aqui é Borá, Urano, e Cristo Rei. Vejam vocês que nós temos já uma superposição de captação, ou seja, os cones de abastecimento desses poços já estão se superpondo. Um estudo realizado pelo SEMAI, pelo geólogo Perosa, em conjunto com o Daê, mostrou que temos ainda a possibilidade de um, dois, três poços. Esses poços não podem ficar muito longe, porque demandam obras de elevatória, interligação, adutoras, são obras caras no processo de implantação. aqui nós temos a terceira fonte de abastecimento de São José do Rio Preto. Esses pontinhos azuis representam cada um dos 284 poços que nós temos dos poços tubulares do Aquífero Bauru. Lembrando, o Aquífero Bauru está localizado a uma profundidade entre 70 e 180 metros, o Guarani acima de mil metros. Esses poços, vejam, senhores, que eles praticamente contornam o centro da cidade. Temos poucos poços públicos de propriedade do poder público, no caso o SEMAI, para atender essa região central, a região mais antiga de São José do Rio Preto. E por que isso? porque houve uma política quando começou o processo de urbanização e concentração de grandes edifícios, grandes condomínios na cidade, de que cada edifício, cada condomínio tivesse o seu abastecimento próprio. Então, segundo estudos de geólogos aqui de Rio Preto, e também pelo cadastro do SEMAI, existem aproximadamente 1.800 poços particulares que estão localizados, a maioria ainda no centro da cidade, alguma parte na zona sul. Esses poços, então, eles atendem os condomínios e as indústrias, enfim, são poços que são cadastrados, mas são particulares. Esses poços do Bauru é interessante, porque quando se vai pensar em um novo empreendimento, o que o empreendedor, o loteador faz? Ele tem uma área, ele vai lá, localiza dois, três pontos que ele pode implantar um poço. Aprova isso nos órgãos públicos, um autorga da EEE, então, ele garante, por exemplo, que um bairro nessa posição ou nessa posição tenha o seu abastecimento próprio. Isso é um lado que facilita, por outro lado, dificulta o sistema operacional. Então, nós temos um sistema operacional, nós temos 284, mais 8, mais a ETA, nós temos praticamente quase 300 pontos públicos de produção de água. Então, vocês imaginam a quantidade de operadores, de manutenção, de energia que é necessário para garantir esse sistema. Outro problema que ocorre nesse modelo é que esse sistema, a maioria tem muitos sistemas isolados, ou seja, o bairro tal tem um, em dois poços. Se um poço daquele quebrar, só para o caminhão pipa. E quebra. E dá problema em poço. Então, esse é um sistema que, num primeiro momento, atende, mas também tem os seus senões. Então, qual que é a produção atual de água em São José do Rio Preto? nós temos, como que a gente sabe esses valores? Nós temos, a maioria dos poços já estão macro-medidos, temos hidrômetros, e temos também medidas indiretas, feitas a partir da potência da bomba, a profundidade instalada, e o gasto de energia mensal. Isso tem uma relação. Produção de metro cúbico por KVA consumida. Então, feita uma estimativa, a ETA, que é o aquífero, que é a manancial superficial do Rio Preto, produz 1.140 milhões de metros cúbicos por mês. Os PTGs, 798 mil metros cúbicos por mês, e os PTB, 1.862 metros cúbicos por mês. Total, 3.800.000. Essas fontes de produção acabam, nós criamos, dividimos eles em 193 sistemas de abastecimento. Então, não é um sistema único. E como é que faz-se o controle sanitário disso? Nós temos que fazer coletas em cada um desses 139 sistemas para atender a legislação da vigilância sanitária. Então, a água que vocês recebem, ela é monitorada e feita em ensaios semanalmente e mensalmente nós temos esses resultados e encaminhamos para a vigilância sanitária. Eu dei um retrato da situação do abastecimento e como fazemos o abastecimento nessa cidade de 457 mil habitantes. E como é que está o esgoto? O esgoto, nós temos uma grande vantagem, porque a cidade de São José do Rio Preto, ela se localiza praticamente no espigão onde nasce o Rio Preto. com isso nós temos uma bacia única. Todos os nossos córregos, todas as contribuições de nascentes que estão dentro do município, vejam vocês que esse daqui é o caminho do Rio Preto. O Rio Preto nasce lá na região de Cedral, vem, entra em Rio Preto, em Chimite, vem, vem, aqui ele encontra o macaco, formam a represa municipal, a travessa, aqui é o Canela, Andaló, aqui é o Borá na Badia, aqui é o Pedadinha que vem lá de Mirassol, o Mirassol município está por aqui, e vai, encontra, vai embora, aqui ele vem, ele faz a divisa com o Ipiguá que está aqui, aqui vem o Ribeirão Talhado. O distrito de Talhado se localiza aqui. E a nossa estação de tratamento de esgoto está nesse encontro. Vejam vocês que a única bacia que está fora do contexto é a de Talhado, do rio, do Ribeirão Talhado. E aqui, esses pontinhos azuis, esses triângulos, são as elevatórias que nós temos no município. E por que se faz elevatória se temos uma única bacia? É porque muitas vezes o loteamento está localizado numa região que não temos interceptores. Interceptores é como grandes avenidas de fundo de vale. É para lá que, naturalmente, por gravidade, o esgoto vai chegar, vai afastar e, consequentemente, chegar no ponto de tratamento que é a nossa estação. Então, hoje nós temos uma estação de tratamento de esgoto. 18 elevatórias, 152 quilômetros de interceptores. Interceptores são condutos, um diâmetro de 30, 40 centímetros até o maior que nós temos de 2 metros de diâmetro. Passa um carro dentro e leva aí, tem momentos do dia que chega a uma vazão de 1.450 litros por segundo na estação. É um volume considerável. Isso é o retrato. Agora, o que nós pensamos para o futuro? O que nós vamos colocar para as pessoas, para vocês que vão discutir o plano diretor, pensarem e apresentarem? Nós vamos sugerir algumas coisas e vamos receber as sugestões, discussões para a gente tomar decisões em conjunto. Ontem, na palestra do Israel e da Delcimar, sobre planejamento urbano e o crescimento, se mostrou já esse mapa. É um mapa que mostra a mancha urbanizada e as regiões de crescimento. Então, aqui a gente classificou da seguinte maneira. existem hoje áreas que estão sendo pleiteadas para serem incluídas no perímetro urbano. Os proprietários interessados levam esse pleito para a Secretaria de Planejamento e isso é registrado no mapa. Nós já temos esses registros de inclusão. Depois que é incluída no perímetro urbano, através de lei municipal, vem uma segunda etapa, que são as áreas que recebem diretriz. Ou seja, quando se inclui, qual a diretriz? O que você pode fazer nessa área? Então, aqui tem algumas... Aqui. Esse empreendimento, essa área, já recebeu uma diretriz. O que pode ser feito? De como ela vai ser ocupada, parcelada? Aqui, essas áreas em amarelo, aqui, amarelo mais claro, estão em processo, já foi feita a aprovação prévia, ou seja, já passou pelos órgãos municipais e deve estar no Grapoab. Voltando do Grapoab, vai para a aprovação definitiva. Vocês veem que vai mudando. E aqui, nós temos, um, dois, três, são loteamentos, empreendimentos que estão em execução. e já alguns em fase de recebimento. Quando termina a infraestrutura, termina todas as exigências, o interessado entra com o pedido e entra nessa fase de recebimento. E, finalmente, aqui tem um recebido que é branquinho. Mas o que é importante nesse mapa? Vejam vocês que o entorno está com muitos pedidos. De uma maneira ou de outra, a curto prazo, eu diria, cinco, seis, sete anos no máximo, vamos ter já loteamentos nessas manchas aí. E esse é um retrato do futuro. Daqueles, daquela legenda lá, inserção no perímetro urbano, isso em hectare, 620, em diretriz, 430, aprovação, 974, execução, 522, tudo em hectare. Então, nós temos aqui uma demanda de 2.550 hectares. Nós fizemos uma conta rápida, isso daqui dá quase 60 mil lotes, 70 mil lotes de 200 metros, depende do aproveitamento, que foi o módulo mínimo que o Israel mostrou ontem. A área do perímetro urbano hoje é 15.950, de 255 metros quadrados e do município é 43 mil. Nós estamos incluindo isso nisso daqui. Ou seja, existe uma perspectiva de que, a médio prazo, essa cidade passe dos atuais 450 mil habitantes para 750. Não sei se em 2030, 35, mas vejam vocês que já têm o interesse dos empreendedores, das imobiliárias, do sistema imobiliário Rio Pretense, de que essas áreas efetivamente façam parte da malha urbana, do desenho urbano. e é essa cidade que nós temos que tomar as ações agora e ver o que a gente faz para atender com qualidade esse crescimento, crescimento sustentável. Nós temos hoje os 152 quilômetros, estamos estudando esse interceptor, o prolongamento do Piedade, aqui na região do Correio da Lagoa, tem uma região de interesse imobiliário, já estamos trabalhando a extensão, aqui nessa região aqui. Aqui é a região de Vila Azul, Alferville, os nossos interceptores também já vão, já estão planejando vir para cá, nessa região. Aqui em cima, lembra que eu disse de Talhado? O distrito de Talhado está nessa posição, o CPD está aqui, enfim, tem vários loteamentos já sendo implantados nesta região. O que nós estamos fazendo neste momento? Nós estamos, já contratamos esta obra aqui, uma elevatória aqui nesse ponto, leva todo o esgoto aqui da região do Cárcio do Arnaldo, leva lá naquela elevatória, esse interceptor que vai até Talhado já está pronto, chega todo nessa elevatória, e aqui tem uma linha de recalque e a gente leva o esgoto para a estação de tratamento. Uma única ETE para atender toda a população. Uma única ETE que hoje também, por coincidência, o senhor prefeito municipal deu a ordem de serviço para que seja feita a ampliação. já está fazendo, estamos já com ordem de serviço para a construção do quarto módulo. Temos três módulos, o quarto módulo vai ser possível tratar dos 450 mil habitantes atuais para uma população de 600 mil habitantes, que pelas projeções do CEAD, do IBGE, isso deve ocorrer por volta de 2030, 2035. Então, a questão do esgoto, eu acredito que essa decisão que foi tomada há alguns anos atrás, da qual participaram o professor Arif, o Germano e outros tantas cabeças pensantes de Rio Preto, se decidiu que teríamos apenas uma estação de tratamento de esgoto. Quando eu digo apenas uma, por quê? A gente tem uma equipe, um grupo de pessoas que trabalham, mantém esse sistema 24 horas operativo. Você imagina se a gente tivesse em cada bacia dessa, ou várias bacias, uma estação aqui, outra aqui, por que eu vou levar o interceptor lá, vamos fazer um tratamento aqui? Então, isso encarece muito. Eu digo isso, quando a gente compara com o sistema de abastecimento de água, quantos pontos de produção nós temos. A questão do esgoto, como eu disse, está muito melhor pensada, porque foi feito um plano diretor, foi discutido, na época, o plano diretor de esgoto com a sociedade, e naquela oportunidade a sociedade participou e definiu que teríamos uma estação de tratamento de esgoto para a cidade, que provavelmente atenderia até o ano 2030, 2040. E também foi tomada a decisão de que na área onde foi implantada, a gente compraria uma área maior. Então, lá do lado dessa estação ainda existe uma área remanescente de 13 alqueres, Germano, que, se necessário, daqui 15, 20 anos, poderá ser feita uma ampliação dessa estação. Então, a questão do esgoto é essa. E a água? O que se está pensando na água? Porque nós temos que pensar a curto prazo, agora, dois, três anos, nós estamos em uma situação de equilíbrio, nós temos uma certa reserva de produção, que garante eventualmente até um acidente num poço grande, algum acidente na represa municipal, que a gente tenha que parar a produção desses sistemas por algum tempo. Então, a gente tem uma pequena reserva ainda para garantir os próximos anos. A médio prazo, eu falo médio prazo, coisa de 10, 12 anos, a gente já está pensando agora e preparando investimentos. Então, qual que é a ideia? Está vendo? Nós temos aqui os PTGs. Num primeiro momento, vocês se lembram, são oito. Agora, a gente já está pensando uma aqui, está vendo? Aqui ele está longe, longe, pensando uma aqui, está vendo? A distância dele já é bem maior que a desse. E estamos pensando uma aqui, está vendo? Daqui, aqui, daqui, aqui. esse daqui, nós estamos chamando Palestra Zona Norte, é lá próximo do palestra, Clube de Campo do Palestra, no Residencial Palestra. O que está acontecendo? Nós temos o Poço da Penha aqui, e a questão de dois anos, o Poço da Penha apresentou um problema geológico. Ele produzia 230, 240 metros cúbicos, houve um rebaixamento indevido no sistema de, ao meu ver, do sistema de bombeamento e houve um entulhamento. Então, esse poço, hoje, ele está produzindo 100 metros cúbicos, a um custo de energia alto. Então, nós estamos já pensando nesse daqui, que essa região está crescendo muito, e interligar ele com o sistema Eldorado, que está mais ou menos aqui. e o sistema Eldorado, ele tem interligações com Santo Antônio, com Boa Vista, com Penha. Então, é um investimento que nós estamos fazendo já, começa esse ano e termina o ano que vem. Poço, Poço Pulmão, sistema de rebaixamento de energia, elevatória, e uma adutora ligando o sistema de produção ao sistema de distribuição do Eldorado. Então, isso é curto prazo. Aqui na região, acima dos Dama, ali, também, é um vetor de crescimento grande, e, provavelmente, também já temos até a licença para perfuração. e esse daqui da Zona Sul. Por que a gente está estudando esse poço? Aqui, do lado, está o Iguatemi. Quando se autorizou o Iguatemi naquela região, se criou um grande vetor de atração. O Iguatemi atrai, tem interesse imobiliário, tem áreas ainda brutas naquela região, e, menos dia, mais dia, nós vamos ter uma ocupação dessa região. Alguém vai falar, mas ela não vai comprometer o abastecimento da represa? Não. Essa região está na bacia do Piedade, que vem lá de Miração. Então, quem abastece a represa é essa região aqui, que é a bacia do macaco. tem um contribuinte do macaco que vem para cá. Então, essa é a situação que a gente estudou, e isso já faz parte do nosso plano diretor de águas. Qual a possibilidade de produção de águas que temos? Hoje temos isso, essa demanda, a gente consegue medir, produz, mede, então temos uma perda física e comercial, isso está no relatório do ISNINS, do Sistema Nacional de Informação e Saneamento, aproximadamente 32%. E temos aí, então, uma capacidade extra de 10% a 15%, que eu sempre considero isso aqui estratégico. um poço quebrou, eu tenho que lançar a mão disso. A ETA deu um problema, ou o Manancial pode ter conta, todos se lembram que houve um acidente na Washington Luiz, e um caminhão de diesel vazou, entrou na canaleta da BR e chegou no Lago 2. Então, ficamos praticamente um mês sem poder captar a água do Lago 2 da Represa, reduziu quase pela metade a capacidade de tratamento da estação da ETA Palácio das Águas. Então, em uma eventualidade, temos essa reserva hoje. Estamos falando de mais três PTG, que poderão atender uma população de mais 51 mil habitantes, e estamos projetando, pelo número de áreas que devem entrar, serem urbanizadas, que haverá a construção de pelo menos mais 30 PTBs, que podem, pela vazão média, atender mais 45 mil habitantes. Então, estamos falando de 90 com 450, coisa de 550 mil habitantes. Esse número é um grande desafio. Não é um grande desafio para Rio Preto, é um grande desafio para o Brasil. porque a média do Brasil é acima de 40%. No estado de São Paulo, é em torno de 33% a 35%. Então, nós estamos dentro da média do estado de São Paulo, Sabesp, Sanasa, estão trabalhando com essa perda. O que pode ser feito? A perda comercial, ela é a que a gente mais combate. Troca de hidrômetro, submedição, fraude, o pessoal faz o famoso gato, bypass, e provoca, então, uma perda que a gente distribui a água, mas não recebe por ela. Paga pela produção e não recebe, entrega e não recebe. A perda física, que a gente calcula aí, dois terços desse valor, é uma perda de rede, de reservação dos ramais. Esta, a gente tem que combater com a modernização e com inovação. Esta exige investimento, investimento mais simples que nós temos, que já estamos fazendo em alguns bairros e tem tido resultado. É a troca dos ramais, troca de rede antiga, de ferro, são redes que com o tempo ela vai desgastando, corroendo, a nossa água é clorada, consequentemente nós temos muitos vazamentos na rede, todos que andam Rio Preto conhecem, quero dizer que o Rui Sampaio, que é nosso assessor de comunicação social, sabe que ainda estamos bem. Recentemente a TVTEM solicitou o SEMAI para fazer uma matéria sobre perdas, perdas nas ruas. Então, fizeram nas cidades que ela cobra, Jundiaí, Sorocaba, Bauru e Rio Preto. A matéria não teve nenhuma imagem e cena da cidade de São José do Rio Preto. Não acharam pontos de vazamento. Por quê? Nós temos um sistema de manutenção muito eficiente. É caro, mas é eficiente. As pessoas ligam no SEMAI, no 0800, e, imediatamente, é dada uma ordem de serviço para o pessoal da manutenção, e isso é corrigido. com prazo mínimo, exatamente para evitar o aumento dessas perdas. Aqui nós temos as nascentes, são regiões que precisam ser muito protegidas. Veja que tem muitas nascentes no município. Isto aqui é plantio de árvore, é legislação. Temos que proteger que é a fonte de qualidade de vida. E vou deixar aqui uma mensagem para o futuro, um desafio para o futuro. as cidades vão competir por água. Germano já dizia isso há uns 20, 30 anos atrás, não é, Germano? Que a grande guerra vai ser por água, não é por petróleo. Então, as cidades do porte de Rio Preto, Ribeirão Preto, Bauru, Arassatuba, Prudente, Marília, que quiserem desenvolver e crescerem com sustentabilidade, têm que ter garantia de água. E o nosso desafio, o desafio do futuro é a captação de água no Rio Grande. Quando estiver em plena operação, poderá disponibilizar para Rio Preto 3 metros cúbicos por segundo, o suficiente para abastecer uma população de mais de um bilhão de habitantes. Por que esse número 3 metros cúbicos? Porque foi o número que foi otorgado para o município de São José do Rio Preto. Nós temos uma otorga desse valor. E temos também um recurso junto ao Ministério das Cidades para fazer esse projeto. Era isso. Muito obrigado. Agora, vamos ouvir o engenheiro Germano Hernandes Filho. Bom, boa noite a todas, a todos. Eu vou iniciar rapidamente a minha apresentação. O mundo, ele vem passando por muitas transformações ao longo do tempo. os historiadores vêm registrando essas transformações como essa. Na Revolução Agrícola, 10 mil anos atrás, quando os seres humanos domesticando os animais, eles se fixam em locais e, portanto, começam a produzir, geram transporte, comunicação, aumentam a população, a urbanização e surgem as cidades. em seguida, há um registro da Primeira Revolução Industrial em 1760 a 1840 com a transição da força muscular lá na fase agrícola para a energia mecânica através da invenção da máquina a vapor. A Segunda Revolução Industrial já no final do século XIX e início do século XX, ela se faz através da eletricidade e da linha de montagem, o que gera uma produção em massa. Tudo isso transforma, transformou o mundo. Logo em seguida, nós temos a Terceira Revolução Industrial e vocês vão percebendo que os anos, eles vão se encurtando nessas transformações mundiais. Na década de 1960, isso para os países mais desenvolvidos, no Brasil, ela chega um pouco mais tardiamente, com a Revolução Digital da Computação, dos My Friends em 1960, do computador pessoal de 1970 a 80, da internet em 1990. São coisas muito recentes, mas que estão revolucionando o mundo. E nós estamos agora na Quarta Revolução Industrial e que vai provocar uma mudança significativa na vida de todos nós desse planeta. Ela tem início no século XXI com a Revolução Digital, com a internet mais ubíqua e móvel, que significa integrar a informática com as ações e comportamentos naturais das pessoas, com sensores menores e mais poderosos, com a inteligência artificial e aprendizagem automática e novas descobertas como o sequenciamento genético, a nanotecnologia que vai revolucionar o mundo. As energias renováveis vão transformar o mundo, literalmente vai transformar o mundo. Nós vamos sair da dependência de petróleo. Cada uma das nossas casas serão autônomas. A nossa matriz energética, nós seremos a nossa própria central de energia, onde o nosso gasto e aquilo que a gente produz estará nas nossas próprias casas. Isso é uma revolução completa. E isso não vai demorar muito. Há computação quântica e tem megas tendências, mega tendências nesta quarta revolução industrial. Do ponto de vista da categoria física, nós temos os veículos autônomos e elétricos e aqui muda drasticamente como serão as cidades. Drasticamente como mudam... O carro elétrico já existe, o carro autônomo já existe e o que é mais importante é que as novas gerações não querem ter mais carro. Eu, outro dia, vendo um planejamento estratégico de uma grande empresa sueca, ela já coloca lá no planejamento dela dizendo exatamente isso, que o negócio dela vai ter que mudar. Primeiro, porque ela não vai mais fabricar veículos a combustão. em 2019, ela para de fazer os seus veículos a combustão. Ela está alinhada com os objetivos de desenvolvimento sustentável que o prefeito falou aqui ontem. Ela já diz no seu planejamento estratégico que os jovens não querem mais ter carros. Na realidade, esse mundo não vai ser um mundo de ter, vai ser um mundo de usar, que é muito diferente. Isso transforma profundamente a vida de cada um de nós e das cidades e transforma a vida de Rio Preto, com certeza. Nós temos a impressão 3D, isso está revolucionando completamente, até casas já estão produzindo, carros sendo produzidos com essas impressoras 3D, robótica avançada, novos materiais, esse grafeno, ele tem, ele é mais forte, mais, do que o aço, 200 vezes mais. Ele é mais fino milhões de vezes que um fio de cabelo. É um produto extremamente novo. Na categoria digital eu tenho internet das coisas e o que é engraçado, eu tenho Uber que não tem um carro, nós sabemos disso, e é uma das maiores empresas de aluguel de carro. assim como o Alibaba, que não tem uma loja, não fabrica absolutamente nada, assim como o Airbnb, o Booking, que não tem um hotel, nem um quarto, e eles revolucionaram o mundo. Ou seja, aproximou quem fabrica de quem consome, facilitando a vida de quem consome e barateando esse serviço. Fernando de Botti vai falar isso de uma maneira muito mais intensa do que eu aqui. na categoria biológica nós temos o genoma que custou 2 bilhões de dólares e levou 10 anos para ser sequenciado e hoje em poucas horas e muito menos de mil reais você faz o seu sequenciamento genético. A biologia sintética que são organismos personalizados e aqui a gente precisa tomar muito cuidado. Questões éticas entram aqui. Por que eu estou falando tudo isso? Para falar de saneamento. Eu estou falando tudo isso porque o plano diretor eu concebo ele como um plano de Estado. É um plano da cidade onde todos nós devemos participar. Porque estas coisas todas que essa revolução industrial ela traz nós precisamos ficar atentos porque tem muitas questões que são desafios mas tem muitas oportunidades muitas oportunidades que estão aí e a gente precisa olhar para isso. O plano diretor não pode ser olhar olhando simplesmente para a cidade ele tem que ser olhado para o mundo. Quantas empresas já não fecharam porque não olharam para a frente do seu tempo? Quantas empresas? nós precisamos olhar à frente ver o que está acontecendo no mundo de tal forma que a gente possa planejar fazer o nosso planejamento estratégico da cidade o nosso plano de Estado para que a gente possa usar tudo isso que vem vindo aí e encarar esses desafios e gerar oportunidade para todos que moram aqui e para todos que dependem daqui. e a gente tem que focar nos seres humanos nós temos que focar nos seres humanos nas pessoas é por isso que esses eixos que foram colocados aqui pelo secretário de planejamento ele é a tendência de tal forma que a gente olha os seres humanos de uma forma integrada de uma forma holística de uma forma interdependente porque isoladamente como a gente veio sendo tratado até agora de uma forma fragmentada de uma forma compartimentada de uma forma setorial de uma forma de disciplinas isso acabou nem as crianças mais querem aulas com disciplinas a forma como as empresas trabalham hoje elas estão mudando radicalmente radicalmente o ambiente de trabalho ele tem que ser outro outro as empresas de tecnologia quem entra numa empresa de tecnologia desconhece daquela empresa antiga a gestão pública precisa mudar completamente a organização da gestão tem que mudar completamente de uma forma dramática para atentar para essa unicidade daquilo que a gente precisa levar para a população e levar para o ambiente que nós estamos e levar para todas as pessoas da mesma forma eu preciso enxergar o saneamento dentro de uma visão integrada o saneamento assim como todas as partes desse contexto que ajudam as pessoas eles também precisam ser vistos de uma forma integrada eu preciso olhar na gestão da água como eu uso o solo como eu ocupo o solo como eu gero meus resíduos e como eu coloco os meus resíduos aonde eu coloco isso daqui interfere sistematicamente na drenagem e que geram inundações que contaminam os meus mananciais superficiais e subterrâneo e que eu levo o meu esgotamento que pode gerar tudo isso nessa gestão da água eu preciso enxergar a água como um todo por muitas vezes a gente enxerga a água como um abastecimento e enxerga a chuva como um problema mas é a mesma água a mesma água que eu quero reservar para que eu possa abastecer cada um de nós a população é a mesma água que eu quero longe portanto isso daqui eu preciso ver de uma forma integrada porque é a mesma água onde o manancial superficial e subterrâneo eu preciso ser eu preciso estar levando e mantendo esse sistema eu peço aqui licença aos profissionais da área para que eu possa fazer uma explicação um pouco mais fácil para as pessoas para os profissionais que estão aqui que não são da área então eu peço licença para uma pequena definição rápida de uma bacia hidrográfica nós estamos aqui na avenida Alberto Andaló esta é a bacia do córrego Canela onde eu tenho aqui a BR-153 para vocês se localizarem e aqui eu tenho o Washington Luiz e aqui então eu tenho a Alberto Andaló e depois José Munia que vem até aqui perto da BR-153 significa que toda a água que cai aqui ela automaticamente ela tem que sair aqui nesse ponto no Rio Preto isso é uma bacia hidrográfica assim como a avenida Badiba City eu também tenho a minha bacia da Badiba City e eu tenho de novo BR-153 e eu tenho o Washington Luiz Badiba City se encontra com o Rio Preto lá o córrego Borá e daqui para cá Juscelino Kubitschek toda a água que cai aqui ela automaticamente vai sair lá se ela não infiltrar então isso é uma bacia hidrográfica a bacia hidrográfica do Rio Preto é essa daqui que ela ela nasce em Cedral passa pelo município e vai desaguar lá em Porto Gestal no Rio Turvo que depois ela vai desaguar aqui no Rio Grande essa é a bacia do Turvo Grande da qual o prefeito de Rio Preto é o presidente significa que quando a gente está passando aqui na Washington Luiz em Monte Alto toda a água que cai neste terreno passa aqui em Santa Clara do Oeste eu todas as vezes que estou na rodovia e passo por Monte Alto eu digo eu já estou na minha bacia essa bacia do Turvo Grande ela faz parte dos comitês de bacia do estado de São Paulo que são 21 comitês com 22 bacias hidrográficas que por sua vez pertence à bacia do Grande a bacia do Grande ela pega toda essa extensão do estado de São Paulo e mais a bacia uma parte da bacia de Minas Gerais são seis municípios são seis comitês de bacia no estado de São Paulo e oito comitês de bacia no estado de Minas para vocês terem ideia da extensão aqui eu tenho Tiradentes aqui eu tenho Campos do Jordão significa que toda a água que cai aqui ela passa lá em Santa Clara do Oeste a bacia da Andaló ali do Córrego Canela ela é uma micro bacia a bacia do Grande tem 19 mil micro bacias que estão sendo exaustivamente estudadas no seu plano de bacia que é o plano estratégico da bacia o que vai acontecer na bacia assim como a bacia do Turvo Grande já tem o seu plano que é o seu plano estratégico e todas as ações são baseadas nesse plano como nós estamos fazendo aqui com o plano diretor da cidade e por sua vez a bacia do Grande pertence à bacia do Rio Paraná vamos ver algumas características socioeconômicas da cidade de Rio Preto a gente vai ver então que nós não estamos longe daquilo que é o Brasil que é da bacia do Grande e que é da cidade de Rio Preto o que está aqui colorido significa o censo de 2010 e o que está aqui em vazio significa o censo de 2000 ou seja nós estamos diminuindo o número de nascimentos de homens e mulheres e nós estamos envelhecendo e os idosos estão vivendo mais como foi dito aqui ontem isso é muito bom é do ponto de vista do nosso desenvolvimento o índice Firjan nós temos a primeira nós estamos no primeiro do ranking no estado de São Paulo e o segundo no Brasil e o índice o IDH o prefeito já falou aqui ontem ele é muito alto significa que a qualidade de vida de Rio Preto é muito boa muito boa além disso nós temos uma concentração de renda na faixa de 5 a 6 salários mínimos que o que isso apresenta como uma cidade que tem uma muito boa distribuição de renda o que isso é excelente para o nosso município e para as pessoas que moram aqui além disso a renda média domiciliar ela está acima da média nacional e do estado de São Paulo então é por isso que as pessoas querem vir para cá e tudo isso eu estou falando por quê? porque essa cidade vai atrair muito mais gente e na hora que ela atrair muito mais gente nós vamos ter que dar conta de estes índices todos continuarem ou até melhorarem com toda essa tecnologia que a quarta revolução industrial vem trazendo nós temos que nos preparar para isso como é que a gente usa e ocupa o solo eu peguei aqui um mapa do grande do rio grande e nós estamos aqui no turvo grande rio preto está aqui a grande maioria da uso e ocupação do solo é cana-de-açúcar e pecuária hoje lendo um artigo da Embrapa eles falam que a gente precisa diversificar há uma forma de a gente ter lavoura pecuária e florestas e isso ajuda muito a produção das nossas lavouras e a gente então precisa parar de fazer monocultura e diversificar para que a gente possa aumentar a nossa produção nas características do nosso solo a gente vai ver e rio preto não é diferente nós temos um solo que é muito fácil ter erosão muito fácil e isso é um problema isso é um problema porque as nossas florestas elas praticamente inexistem nós não temos e são os remanescentes das nossas matas e florestas e quando chove o que que acontece se a gente não tem um manejo adequado desse solo esses sedimentos eles vão para onde não precisava ir que são para os nossos fundos de vale que são para as nossas represas acabando com as nossas com os nossos córregos e piorando a nossa qualidade para que a gente possa fazer um abastecimento de água correto então nós precisamos tratar disso é a diretoria do Turvo Grande vai fazer um grande projeto para essa área o presidente o prefeito Edinho ele ele orientou que este projeto ele precisa realmente sair do papel e ele vai sair do papel esse ano depois vocês saberão mas nós vamos mexer fortemente nessa questão das matas e florestas da bacia do Turvo Grande da qual o Rio Preto também vai se beneficiar falando rapidamente sobre o abastecimento de água e de esgoto eu aqui vou passar rapidamente porque o engenheiro Nicanor já deu todas as diretrizes necessárias aqui para que a gente possa discutir isso no plano aqui só para mostrar as precipitações médias anuais que nós temos na nossa região que é em torno de 1200 a 1300 1350 milímetros de média anual o que é muito baixo muito baixo muito baixo mesmo nós somos considerados uma região muito pobre do ponto de vista de água superficial perdemos aí só para o nordeste e para grande São Paulo e aí eu trago esse esse mapa aqui de novo da bacia do Rio Preto para mostrar Rio Preto o engenheiro Nicanor já falou isso porque a cidade ela está colocada bem nas cabeceiras aqui é o divisor de águas ou seja a água que cai aqui ela vai para uma outra bacia aqui ela vai para outra bacia só o que cai aqui é que vai para essa calha do Rio Preto então quando a gente capta a água para o município de Rio Preto a nossa represa está aqui a área para a captação dessa água ela é muito pequena além disso nós temos um índice pluviométrico muito baixo é por isso que apenas 30% apenas não mas 30% da nossa água ela é superficial do Rio Preto e 70% é dos aquíferos subterrâneos então isso é um problema para nós é um problema para nós e um problema que a gente tem que tratar como nós vamos ver acertar o esgoto disso porque embora a gente tenha tratado e é fantástica a estação de tratamento de esgoto e o tratamento que o Rio Preto faz com 95% de eficiência mas esse 5% que a estação deixa de tratar ela é muito alta porque 70% da água ela não estava no Rio Preto ela estava nos nossos aquíferos subterrâneos e 5% de toda essa água é muita água significa que ao sair da estação de tratamento de esgoto e o volume de água que cai na calha do Rio Preto em função desse 70% de água subterrânea que abastece a cidade de Rio Preto é um volume que o Rio Preto não tinha visto então eu gostaria muito porque aqui nós vamos ter que fazer um tratamento terciário desse desse fluente de esgoto e mais do que isso eu vou ser egoísta aqui com as outras cidades eu gostaria que essa água esse 70% de água que nós tiramos do aquífero subterrâneo seja ele do Bauru ou do Guarani a gente pudesse fazer ele retornar para o próprio município de tal forma que a gente inventasse aqui alternativas para que a gente pudesse fazer essa água retornar para a bacia da qual a cidade de Rio Preto está colocada isso até por uma segurança nossa nós vamos ter que estudar em Canoa vamos estudar bastante Ceci todos os outros técnicos Biroli vamos ter que estudar bastante para que a gente possa resolver essa situação aqui para mostrar no plano que grande parte está satisfatório todos esses anos aqui é o plano de bacia do Turvo Grande do abastecimento de água da coleta de esgoto isso daqui é de toda a bacia do Turvo Grande não estou falando só de Rio Preto do sistema de tratamento de esgoto ou seja a gente melhorou muito a nossa bacia do ponto de vista do tratamento de esgoto e também na questão do abastecimento de água aqui só para vocês terem uma ideia em 1997 a situação da bacia do Turvo Grande era essa do ponto de vista de tratamento de esgoto o que está em vermelho significa município que não tratava o esgoto e em amarelo parcialmente em verde 100% isso em 1997 hoje a situação está assim e por que desses dois vermelhos e desses amarelos é porque o gestor público ainda não entendeu que esses sistemas precisam ser mantidos a gente não tem essa cultura sistemas precisam ser mantidos assim como a nossa casa assim como o nosso carro tudo que funciona tem que ser mantido aqui mostrando a qualidade de água esse ponto aqui reflete exatamente o efluente de Rio Preto que os 5% o Rio Preto não dá conta principalmente nesse período que nós estamos aqui interferindo um pouquinho na palestra que vai vir aí com a secretária de meio ambiente de Rio Preto a Cátia e o professor Arif só para mostrar um dado que a gente tem lá no comitê rapidamente os resíduos sólidos ele tinha um índice lá em 1997 municípios que não as condições eram completamente inadequadas lixões a céu aberto hoje a situação está assim e esses municípios mesma coisa os aterros não estão sendo mantidos está resolvido o problema de resíduos? não não está resolvido a secretária Cátia e o professor Arif vão dizer como é que isso tem que ser resolvido do ponto de vista da drenagem eu aqui peço de novo licença aos profissionais da área para explicar um pouquinho esse fenômeno a chuva que cai num ambiente natural eu tenho em torno de 60% dessa água ela infiltra 20% ela evapotranspira e 20% ela escoa escoamento superficial que de uma certa forma vai manter os nossos rios e córregos quando eu impermeabilizo o solo eu posso ter zero de infiltração eu tenho 20 evaporando 80% vão gerar isso essa água que a gente não quer ver mas que a gente precisa cuidar dela e quem sabe fazer ela retornar para o nosso abastecimento então a prefeitura de Rio Preto ela contratou um plano de macro drenagem há algum tempo do centro tecnológico hidráulica num convênio USP DEAE onde ela estuda a bacia do Rio Preto numa área de estudo de 581 quilômetros quadrados essa área aqui essa área de estudo onde o Rio Preto está passando aqui eu tenho todas as micro bacias do macaco do canela do borá do piedade do próprio Rio Preto da lagoa do felicidade etc e foi identificado nesse plano que nós temos uma área de reposição hídrica que é essa daqui da represa para trás onde eu tenho o macaco Rio Preto Lagoa e as represas do Rio Preto 1 2 e 3 aqui está a represa aqui está a estação de tratamento de água mais ou menos significa que eu tenho um volume aqui de reposição hídrica de 3 milhões de metros cúbicos e aqui eu preciso controlar as enchentes significa que nós estamos crescendo para cá na nossa caixa d'água se a gente não conseguir evitar essa impermeabilização da maneira como a gente nós já precisamos criar as nossas retenções então dentro do planejamento dentro desse plano diretor nós já precisamos instruir pontos onde eu tenho que ter retenções estudar esta área porque se não no futuro nós vamos ter situações como aquela das fotos agora há pouco mostradas isso é extremamente importante o que esse plano também identificou área de controle crítico e aquelas fotos elas evidenciavam aqui no canela e no borá ou seja andaloba de bacite e esse trabalho grande parte dele já foi feito grandes intervenções já foram feitas e todos nós que moramos aqui já sentimos isso faltam ainda micro drenagem ou seja boca de lobos principalmente ali na boa vista para fazer com que a água que desça da boa vista ela precisa entrar na boca de lobo para poder entrar no canal que foi feito porque senão essa água vai correr pela rua e vai correr pela avenida de novo e o condutor lá embaixo a galeria vai ficar vazia então nós realmente precisamos também fazer essas micro drenagens o que não é fácil porque tem várias interferências com tubulações de esgoto tubulações de água é custosa e do ponto de vista de engenharia complicada mas precisa ser feita e eu termino aqui dizendo os trechos do Papa Francisco os rios não bebem de suas próprias águas as árvores não comem seus próprios frutos o sol não brilha por si mesmo e as flores não espalham sua fragrância para si viver para os outros é uma regra da natureza a vida é boa quando você está feliz mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa muito obrigado agora nós gostaríamos de convidar para subir aqui ao palco também nós vamos mudar de assunto o tema agora vai ser desenvolvimento cultural e o tema vai ficar a cargo do secretário de cultura Pedro Ganga do produtor Jorge Vermelho e da assessora Miriam Chau vem para cá gente desenvolvimento cultural e eu e a Miriam e o Jorge nós somos um trio que tudo a gente faz junto a gente sabe o que cada um está fazendo e conversa sobre tudo por isso que nós estamos os três aqui no palco do Paulo Moura para desenvolver esse tema com vocês e nós começamos a dar uma olhada depois da reunião lá na PARTEC vamos ver plano diretor como o próprio Israel nos pediu nos indicou aí pegamos o plano de Rio Preto que foi atualizado não muito tempo atrás e nós olhamos para o plano e a gente não achava muita coisa para nós assim que estamos diretamente como técnico na secretaria e falamos por que será que não tem muita coisa tudo era muito território você encontrava assuntos para planejamento urbano para vias públicas para mobilidade urbana um monte de atividades para ser pensada para uma cidade e aí nós para nós daquilo mais mais concreto aparecia preservação de patrimônio patrimônio que é temos o CONDEFAT que é ligado à Secretaria de Cultura aqui tem um assunto que é pertinente mais diretamente à nossa secretaria e aí nós começamos a pensar o seguinte veja que agora há pouco a gente viu um slide na tela em que o o Germano coloca lá né essa integração desses temas todos e está lá na cabeça da figura humana da cultura né cultural cultura aí eu falei poxa vida essa conclusão nós chegamos lá eu Jorge a Mira conversando bastante como fazemos com tudo que a gente faz desde o dia 2 de janeiro quando assumimos a secretaria que desenvolvimento cultural tem um papel fundamental e importantíssimo para que todas as outras áreas é sejam trabalhada e quem sabe buscar uma harmonia né para esse mundo para esse universo que são as cidades e aí não precisa pensar em Rio Preto né o meu pai meus bisavós vieram da Itália e se tornaram grandes plantadores de café na região de Iguapeaçu Urupês São João Itaguaçu então muitos italianos vieram para cá nós temos aqui a colônia libanesa né na cidade nós temos hoje em dia a colônia chinesa os coreanos nós temos aqui os afros descendentes nós temos os nordestinos que há 20 anos atrás começaram a aparecer aqui na Copé que é para trabalhar na obra como serventes de pedreiro e hoje vieram de uma cidade só 200 para cá nós temos os negros os brancos os cafusos os mulatos nós temos as etnias todas os japoneses nós temos aqui o clube nipo brasileiro que tem um trabalho cultural fantástico um monte de livro do palestra que vem dos italianos então assim não dá para você falar sem pensar em todas essas etnias em todas essas famílias que buscaram em Rio Preto especialmente Rio Preto para serem felizes para construir sua vida então não dá para você falar em desenvolvimento cultural numa cidade se você não pensar em toda essa gente que buscou a cidade para participar dela para construir as suas famílias e interferir na vida social e na vida produtiva do convívio humano aqui na cidade então eu tenho a impressão que a Secretaria de Cultura ela está muito atenta a esse tipo de coisa a cidade está aqui mas nós devemos trabalhar e contribuir para o desenvolvimento dessa nação dessa população toda que convive aqui na cidade então é mais ou menos nessa linha que a gente encontrou o eixo para a gente falar um pouco para vocês sobre isso aí então aí eu e a Miriam e o Jorge nós vamos fazer uma palestra a gente vai conversar com vocês sobre o que nós pensamos sobre isso e até já fazendo o link com a nossa atividade desde o dia 2 de janeiro e até contar para vocês que a Secretaria de Cultura até no meu currículo aqui a Marisa acabou de ler que não havia uma Secretaria de Cultura até há um pouco tempo eu sou acho que o sexto ou sétimo secretário cada um fica ali quatro anos e era uma gavetinha de um secretário de educação que não cuidava da cultura e cuidava muito bem das escolas cuidava bem dos prédios mas quando a gente ia lá solicitar alguma coisa para ele não dava nem confiança para a gente aí nós começamos um movimento para mostrar para a cidade que era importante aí um prefeito na época ouvindo esse clamor e essa nossa solicitação prometeu na campanha dele que ele criaria uma Secretaria de Cultura e de lá para cá começou aí vários secretários cada um contribuiu do seu jeito e agora é a nossa vez pela segunda vez estamos aqui nessa batalha de desenvolver um pensamento de uma Secretaria de Cultura forte que tenha uma contribuição importante para a nossa sociedade para a nossa cidade tá bom? Então vamos ver então então olha aí a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende as exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto a qualidade de vida a justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas então nós vamos partir disso aí, né, Miriam? Esse texto vem da política urbana capítulo terceiro que se dedica ao plano diretor qualidade de vida e pessoa cidade qualidade de vida e pessoa essa é a tendência essa é a ênfase essa é a prioridade dos trabalhos da cultura o que é qualidade de vida? Aqui pensamos em definir um pouco essa vida dentro da cultura e aí ter claro a priori uma definição simples que todo mundo possa ter acesso do que estamos entendendo por cultura pessoas qualidade de vida cultura cultura é o conjunto de prática que nos reconhecem como gente também são experiências em tempos e espaços específicos e ainda resultado das relações dinâmicas entre a natureza e as pessoas conjuntos de prática que nos reconhecem como gente gente num lugar e num tempo determinado que se relacionam não isoladamente a dinâmica a integridade a complexidade das relações se estabelecem no cotidiano o cotidiano é o nosso conteúdo a nossa dinâmica dentro do cotidiano a nossa participação dentro do cotidiano é a dinâmica da cultura e o cotidiano se dá na cidade o cotidiano é feito de coisas usuais é de rotinas domésticas rotinas sociais rotinas políticas e nele então nos reconhecemos como gente a gente não pode esquecer que a arte ela é somente um dos itens da cultura nós em Rio Preto irmos ao mercadão comer pastel faz parte da nossa cultura a venda de veículos na pedra faz parte da nossa cultura são todos esses esses componentes que nos reconhecem como gente e não dá para desassociar o espaço que nós estamos inseridos de todas essas coisas é isso que nos que compreende a nossa formação cultural aqui na cidade o segundo ponto só para a gente trabalhar um pouco Ganga a questão do tempo e do espaço o tempo contemporâneo ele implica nessa circularidade nessa integridade que o Germano estava falando o tempo contemporâneo implica nessa interação entre homem e natureza que o Nicador citou quer dizer construção de mapas sociais construção de mapas humanos é prioritário é urgente mapas que refletem uma dinâmica de tempo e de espaço ainda o terceiro item essas relações dinâmicas já são pressupostos da nossa sobrevivência no planeta não estamos em São José do Rio Preto estamos numa parte do planeta terra e a ele nos relacionamos água terra sol ar espaço urbanismo cidade cultura dessa pegada de cultura que nós estamos falando lá na secretaria aí tem os pilares de uma política pública para a cultura que envolve formação produção e difusão informação são as ações que estimulam o pensamento crítico que por meio das artes sensibilizam pessoas para com o mundo que habitam na produção são os processos de viabilização do exercício da criatividade e da imaginação humana e na difusão é o compartilhamento das experiências e a reabertura de novos ciclos de formação então esse tripé formação produção e difusão ele é os pilares de uma política que tem que ser planejada para uma cidade só para a gente tentar transformar isso numa imagem vamos pensar esse processo como o uróboros que é cíclico quando a gente tem essa imagem do uróboros que a cobra chega na outra ponta a formação ela tem um ciclo de continuidade quando o resultado de um produto cultural é colocado em compartilhamento com a recepção o público nesse momento a gente começa novamente a fazer um outro processo de formação então esse processo ele é cíclico aí tem a participação e o diálogo se o indivíduo participa se há diálogo aí você vai ter a perfeita noção e o sentimento de pertencimento então se o indivíduo não se sente que ele pertence à cidade que ele pode interferir na cidade que ele pode usufruir de tudo que a cidade oferece e que ele pode também fazer opções sugestões de uma cidade melhor daquilo que ele está tendo aí ele é um indivíduo que tem esse sentimento de pertencimento então por isso a gente tem trabalhado na Secretaria de Cultura dialogando com todos os segmentos com as secretarias parceiras que faz parte desse conjunto de atividades que a prefeitura oferece para a comunidade então a gente desde o dia 2 de janeiro começamos a exercitar isso aí é o exercício da participação do diálogo independe do contraditório a gente está sempre exercitando isso isso e não é só no início da gestão até em cada momento com algum segmento nós estamos conversando convidando todo mundo para se expor para falar para a gente acertar negociar eventos projetos com essa comunidade toda pensando nesse diálogo o pensamento para pensar uma cidade no seu futuro de que maneira que a gente vai construir isso e o nosso diálogo lá é construir cada vez mais no horizontal e não no vertical haja vista o chamamento que a gente fez logo na primeira semana quando a gente estava lá e a gente teve aquela uma linda surpresa de ter o centro cultural tomado por todas as pessoas artistas da cidade que queriam realmente colaborar para que essa cidade fosse novamente um polo pulsante e daí então nasceu o escuta e o escuta de uma certa forma para a gente hoje ele é o pensamento que de uma certa forma concretiza as nossas ações uma cidade tem que fazer com que o cidadão se transforme no protagonista do seu desenvolvimento e para isso precisa ter escuta essa coisa da participação ontem o Israel estava falando da palavra obrigado da palavra compromisso o compromisso se dá diariamente em pequenas coisas em pequenas atitudes aí o Germano estava falando nós precisamos empoderar o cidadão eu estava dizendo Germano nós temos que formar o cidadão cultura formação educação vem tudo junto tudo integrado não existe segmentação temos um destino cravado que é a formação de uma cidade interligada complexa amorosa afetiva comprometida com o futuro dela e das gerações futuras e aí você tem uma cidade que trabalha que produz mas que ela também precisa de entretenimento de programas diversificados para que ela possa depois de uma semana toda de trabalho ela se restabelecer refletir pensar através das artes dos entretenimentos então nós desde o começo do ano estamos tentando na política local de cultura usar todos os espaços possíveis para se exercitar a atuação dos nossos artistas da secretaria de cultura espaços inusitados espaços diferentes dos espaços só da área central e aí nós começamos lá no mês de janeiro trazendo o janeiro da comédia tudo gratuito para a população sempre para ter acesso depois fizemos na sequência cultura popular já projetando um carnaval com característica diferente dos anos anteriores e tivemos uma surpresa grata de ver nos mais diferentes espaços da cidade população desfrutando dessa festa popular que é o carnaval brasileiro e em Rio Preto fazendo de maneira diferente não só aquele carnaval tradicional de escola de samba em avenidas mas também nos cortejos nas grandes rodas de samba em carnavais a la show que as próprias escolas de samba toparam fazer então eu acho que a gente foi tentando mostrar para a cidade que a secretaria está aberta a desenvolver projetos que vai enriquecendo todos os setores todas as camadas sociais sem nenhuma discriminação onde é possível levar apesar do pouco recurso nós temos feito isso aí então acho que o plano diretor ele pode sem dúvida usufruir muito do trabalho que a Secretaria de Cultura faz em parceria com a educação em parceria com o assistente social com o esporte fazer com que a cidade cada vez mais participe mais respire mais conviva mais e se sinta pertencente a essa comunidade fantástica que é a nossa cidade que tem aí quase 500 mil habitantes então fizemos aí o feat na sequência fizemos o aniversário de Rio Preto o aniversário de Rio Preto nós levamos ele para 84 espaços diferentes com 84 espetáculos de todas as áreas o artista festejando a sua cidade com o seu jeito cada um com a sua com a sua forma de se expressar teatro dança músico cinema as exposições o hip hop e isso ganhou um espaço gigantesco na cidade todo mundo festejando culminando depois aqui na Swift nesse pátio interno da Swift com uma grande festa popular com mais de 10 mil pessoas naquele tradicional corte do bolo com um grande show popular e orquestra então a gente pode falar Jorge complementar só para a gente pensar nisso para que a gente não fique com o pensamento restrito a que as manifestações culturais artísticas elas devem acontecer somente nos seus equipamentos já equipamentos de conhecimento público mas como o Ganga disse todas essas programações a gente sempre buscou fazer pontuando a cidade como um todo mesmo em locais que não tem os equipamentos de cultura fazer com que o espaço urbano seja o espaço para o recebimento dessas manifestações e com isso fazer com que a nossa cultura se desenvolva então como é redescobrir a cidade como é recriar o olhar para os espaços que a cidade tem mesmo que não seja um espaço específico para apresentações ou manifestações artísticas mesmo o FIT que voltou agora com força total que já estamos aí trabalhando para o ano que vem para que ele seja ainda maior ele conseguiu atrair um público enorme trazendo aí como o próprio Germano falou uma cidade não pode só olhar para si tem que também olhar lá fora e aí nesse momento no FIT a gente busca no país tem mais de 700 grupos que se inscreve depois uma curadoria especializada seleciona aí o número de espetáculos que representam o país em vários estados e ainda mais cinco países que vêm para cá e mostrar a sua arte isso aí tudo é para o intercâmbio para o entretenimento e tudo o ingresso é a preço popularíssimo cinco reais e dez e dois e cinquenta para a classe artística e classe comercial então o FIT ele transbordou por vários espaços espaços inclusive também inusitados que nunca antes tínhamos usado e mostrou já que ele pode contribuir muito para esse desenvolvimento cultural da nossa cidade da nossa comunidade na sequência a gente já lançamos também para esse contato com o país trazendo os compositores brasileiros para cá que vão estar agora no FEM no mês de outubro no dia 20 21 e 22 22, 23 e 24 de outubro lá no Teatro Municipal os nossos compositores vão estar convivendo com os do país numa mostra de MPB com de novos talentos com novas novas composições então esses eventos todos é a nossa cidade se abrindo para receber para acolher artistas de outros lugares e de outros países como no FIT e no FEM e tal e aí nós lançamos pelo escuta uma revisão nos editais fizemos uma olhada geral os editais já existiam na cidade e a gente fez uma revisão junto com a classe artística inicialmente com oito áreas e agora já estamos pensando em mais algumas áreas onde todo mundo pôde olhar o regulamento pôde palpitar pôde participar com suas ideias renegociar aquela área em algum setor e aí a gente está hoje nesse momento assinando os contratos com os artistas a maioria já assinou os contratos e a cidade vai conhecer todos esses trabalhos ao longo agora desse final de ano setembro, outubro e novembro aí o Jorge está inclusive debruçado agora nesse momento sobre essas questões digitais já pode até falar um pouco disso também a Miriam tá bom? 38 prêmios foram dados à população aos grupos e etc mas o avesso de todas essas iniciativas de todos esses acontecimentos culturais é uma malha cultural um mapa cultural que vai se desenhando na cidade vamos ocupando os espaços propositalmente descentralizando propositalmente oferecendo atividades em lugares que não são tradicionais e vamos de maneira continuada bem decidida fazendo com que a cidade se integre ainda mais culturalmente uma coisa também que há de se pensar no avanço do desenvolvimento é que as ações também elas não podem ficar segmentadas separadas o que é do poder público é do poder público o que é do privado é do privado para a gente se reconhecer na cultura de uma cidade cada vez mais as parcerias público-privado também elas devem acontecer de alguma maneira então num caso como esse onde a gente está repensando a cultura da cidade e qual é o avanço que ela vai ter imaginemos que com todos esses coletivos artísticos premiados com seus projetos se apresentarão ao longo desse segundo semestre por mais de 60 espaços em toda a cidade com apresentações gratuitas então isso é um plano de política pública que deve avançar então como a gente falou o processo de formação ele não termina quando o coletivo entrega o seu projeto mas sim a partir do momento quando a comunidade recebe aquele projeto e inicia aí um novo projeto de formação então e aí isso tudo vai ser o presente e a contrapartida desses artistas para a comunidade com seus projetos que vão circular para os mais diferentes espaços da cidade esses espaços que a gente chama de rede de equipamentos culturais eles estão aí muitos deles já tem muitos anos de vida alguns são mais novos né na Secretaria de Cultura nós temos talvez as pessoas não conseguem enxergar a quantidade de equipamentos que nós temos nós temos aí o arquivo público municipal que é uma coisa nova que é uma um documento que o prefeito assinou na outra gestão de instalar um arquivo público que tem muita coisa para caminhar ainda tem que passar por todas as secretarias da cidade da prefeitura para elas assumirem esse compromisso do que é um arquivo público nós temos o centro cultural da UJ Simão que é um dos prédios um dos mais antigos a mais antiga é a casa de cultura mas que também ele está carente de um monte de de reformas para ele ter uma vida mais sadia então os equipamentos eles tem que ter sustentabilidade isso significa aquilo que o próprio Germano falou manutenção uma cidade tem que ter manutenção se não tiver manutenção daqui a pouco ninguém vai querer mais usar nem os artistas nem o povo que vai frequentar lá como entretenimento como espetáculo então esses são os nossos equipamentos da secretaria mas o município tem muito mais do que isso nós temos o Paulo Moura não é da cultura e é um equipamento da educação que nós estamos usando demais que muitos eventos acontecem aqui no dia a dia nós temos o Céu das Artes que ele é da município mas tem um monte de secretarias envolvidas nós temos os auditórios da cidade os auditórios das escolas das faculdades tudo são equipamentos que a cidade está aí e que a Secretaria de Cultura pode também desfrutar e fazer atividades então nós precisamos dar condição segura legal para esses equipamentos aí para ir fechando nossa fala nós queríamos falar um pouquinho com muito carinho temos falado no dia a dia para os nossos colegas secretários principalmente para os colegas secretários das atividades meio de uma política para a cultura para a cidade e uma política para a cultura para a cidade pressupõe investimento nas pessoas manutenção e sustentabilidade dos equipamentos culturais ampliação desses editais de fomento fortalecimento das ações do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico Artístico Cultural e Turístico que é o nosso Condefact fortalecimento dos núcleos municipais de Artes e Cultura que nós já temos aí quase 3 mil alunos pela cidade precisamos repensar um pouco onde eles estão como estão por que estão lá e o que a gente fazer para melhorar esses núcleos fortalecimento da relação entre as secretarias intersecretarias e o alinhamento ao sistema nacional de cultura então tudo isso aí são coisas que nós precisamos avançar e isso tudo vai dar uma condição bastante para esses 10 anos seguintes aí uma condição muito boa para se fazer um pouco mais de coisa que nós já estamos fazendo na cidade pode falar Jorge é só para complementar em relação aos equipamentos públicos não só a manutenção mas vivemos em outros tempos então hoje nós temos a exigência de várias frentes a acessibilidade é uma delas então nós também temos que pensar em todas as questões em que nós precisamos nos enquadrar que é pensar na segurança desses espaços e na acessibilidade porque a partir do momento em que nós temos como projeto como política criar acesso à cultura o acesso ele não é só na questão subjetiva mas é também na questão objetiva então também há de se pensar e estruturar todas essas questões com os equipamentos públicos aí nós temos falamos agora do Condefat nós temos não sei se todo mundo sabe a Swift é um prédio tombado pelo Estado naquele tempo acho que o Condefat nosso estava meio não sei se estava desativado ou não estava bem atuante então naquele momento a comunidade artística cultural o pessoal que estava vivendo essa experiência de não deixar que a Swift virasse torres de apartamento que era o que estava que iria acontecer aqui eram oito torres de cinco andares uma empresa de Mojico mais uma imobiliária rio pretense e aí nós nos mobilizamos muita gente e fomos ao Condefat lá em São Paulo na Secretaria de Estado da Cultura então quem tombou a Swift foi o Estado mas nós temos vários prédios tombados em Rio Preto que e agora acabamos de empossar o novo Condefat o Keds é o nosso novo presidente o arquiteto Kedson do Condefat já tivemos duas reuniões já de trabalho dessa equipe que é pilotada pelo Kedson então tem muita coisa nessa área para fazer não é Miriam? quando a gente pensa em história a gente pensa numa história linear talvez uma outra proposta uma história um pouco mais circular onde a gente retoma a memória e atira para o futuro e aí a preservação aí os inventários aí os memoriais aí a justificativa de você ter um conselho proativo que não está só fazendo a preservação e o tombamento mas a ressignificação das caminhadas na cidade o prefeito sempre carinhosamente fala vou passear com meu boné aí pela cidade e patatá as caminhadas na cidade elas são muito mais do que uma ocupação mera das calçadas ela é um contato com o teu passado com o teu presente e aí o seu desejo para o futuro então o Condefat ele tem uma tarefa fundamental na cidade então a gente pensa nesse plano de cultura e para a gente chegar a um objetivo que a gente sonha seria o alinhamento do município ao sistema nacional de cultura e para isso nós precisamos de constituir um conselho municipal de cultura nós precisamos criar um fundo municipal de cultura isso aí já pensando no plano diretor nesses próximos anos e nós precisamos de uma aprovação de no mínimo 1% do orçamento municipal para a paz de cultura porque sem essas coisas não é Jorge não é possível a gente alinhar ao sistema cedral e potirendaba está na nossa frente porque por exemplo cedral e potirendaba já são cidades que já fizeram a lição de casa então como planejamento para o desenvolvimento cultural da cidade é fundamental que nós tenhamos ações que busquem a estruturação e o alinhamento do município ao sistema nacional de cultura porque somente os municípios que estiverem alinhados ao sistema nacional de cultura é que estarão aptos a receber programas orçamentos da esfera federal e da esfera estadual para poder ter desenvolvimento de programas para a cultura da cidade então é um desafio que nós temos pela frente a nossa equipe para escrever um plano municipal de cultura que a cidade não tem talvez seja a nossa contribuição para os próximos anos para que a cidade possa ter um plano municipal de cultura para se orientar como nós queremos ver nossa cidade desenvolvida culturalmente daqui a alguns anos então é um esforço de todos nós dessa administração deixar esse legado para que a cidade realmente possa entrar no caminho do desenvolvimento cultural e de uma forma arrojada de uma forma com pensamento de metrópole ontem o prefeito Edinho disse aqui no palco até citou meu nome que eu entreguei para ele um texto sobre uma conquista que ele com o seu grande trânsito que ele tem lá em Brasília com a vinda do ministro aqui no Paulo Moura então se estabeleceu um contato e aí nós estamos aí para receber um instituto federal e aí nós estamos propondo para o prefeito uma reflexão de que esse instituto federal não seja mais um dos 37 que tenha que tem no interior de São Paulo na gestão do governo Lula e da presidente Dilma se abriu muitos institutos são 37 mas nós gostaríamos de se possível vai ter uma audiência pública na câmara e que a gente pudesse interferir um pouco na grade desse instituto os nossos artistas e eu me incluo nesse meio desde os anos 70 todos nós tínhamos que ir para São Paulo fazer algum curso na área o Jorge teve que ir para São Paulo fazer a formação dele de ator de diretor e que a gente pudesse ter um percentual na grade que é para licenciaturas e que a gente pudesse interferir nesse programa e a gente pudesse elencar disciplinas matérias que viessem a favorecer a região de Rio Preto os nossos artistas aqueles que querem ingressar na área para produção de diretores atores área de cinema fotografia artes em geral artes visuais enfim que essa grade venha para nós de maneira especial acho que seria um instituto diferente dos tantos que tem pelo interior de São Paulo e fechando uma secretaria de cultura tem o dever de ser um instrumento para o desenvolvimento cultural de uma cidade acho que esse é um pensamento nosso lá na secretaria de cultura e como o próprio plano diretor ele pensa a cidade e eu lembrei de um pensamento do Oscar Niemeyer que hoje nós temos em Rio Preto obras do Niemeyer e ele pensa assim pensava assim a gente tem que sonhar se não as coisas não acontecem certo? obrigado a atenção de vocês obrigado Marisa obrigado prefeito planejamento a Adélio Israel e toda a equipe da Gisele pelo apoio e pelo convite para a Gisele e pelo convite para a Gisele e pelo convite para a Gisele